Oi pessoal, tudo bem? Maravilhosa noite para todos vocês. A gente está aqui na região de Mauá, na Grande São Paulo, e eu vou fazer agora uma loucura de amor para celebrar o Dia das Mães. É isso mesmo. A gente está aqui em plena segunda-feira, e a gente vai celebrar uma homenagem de Dia das Mães. É, porque essa família, graças a Deus, celebra o Dia das Mães todos os dias. E o filho está trabalhando, e a gente vai fazer uma loucura de amor agora para celebrar o Dia das Mães, que foi ontem, mas o filho está fazendo hoje também, para mostrar o quanto ela é importante, especial, e que o Dia das Mães a gente celebra realmente todos os dias. Não precisa esperar uma data para fazer essa celebração. Você pode fazer isso todos os dias, quando você quiser, e a hora que você quiser, para a sua mãe. Então a gente vai fazer essa homenagem agora. Queria que vocês acompanhassem com a gente essa homenagem. Quem está homenageando, pessoal, é o Rodrigo, e a homenageada é a Rosana. A Rosana está, acredito que seja em casa, e o Rodrigo está trabalhando. Então eu vou trocar a câmera aqui, para vocês acompanharem. E agora eu vou aumentar o som. Eu vou pedir para vocês acompanharem a gente aí, nessa aventura, nessa loucura de amor. E vamos ver qual vai ser a reação dela. Vamos lá? Partiu. Fazer uma mamãe feliz. Vamos ver qual vai ser a reação dela. Segue a gente aí, galera. Vou ligar a sirene. A gente está aqui em Mauá. O record vai ser a reação dela. Vamos lá. Vamos aqui, vamos. Boa noite para vocês. Sejam bem-vindos a essa live. A gente está indo fazer uma loucura de amor aqui. Para... Para a Rosana. Vamos ver se a gente vai achar ela aqui. Oi, gente. Que número que é aqui? E aqui? Cadê a Rosana? Uma salva de palmas para ela. Estamos chegando. Que legal. Passei numa rua, passei numa casa e não achei o número. Mas eu vi que é ali. Vamos lá. Vamos lá. Acho que ela vai curtir, hein? A galera ali. Acompanha a gente aí, pessoal. Ela vai curtir pra caramba. Vamos ver como é que vai ser. Chegando. Colocar aqui. Eu queria vocês atrás do carro. E pelas vezes atrás do carro. Lá vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver qual vai ser a reação dela aí pessoal, a gente chegou, acompanha com a gente, vamos lá, vamos ver qual vai ser a reação dela, paramos o carro aqui, e agora a gente vai fazer essa festa linda para ela, uma salva de palmas para a nossa menores surpresa? vou falar uma coisinha para você minha amiguinha, de verdade, de coração, o Rodrigo está trabalhando o Rodrigo dá um exemplo para muita gente, de como se deve tratar uma mãe, eu não estou nem falando em fazer uma loucura de amor, mas em saber que o dia das mães a gente celebra todos os dias, por isso que ele resolveu fazer essa homenagem hoje, e não ontem, que foi todos os dias é o dia das mães, por isso eu recebo essa mensagem como um anjo para você. Lá no céu, uma criança pronta para nascer perguntou a Deus, então Deus disse, entre muitos anjos, eu escolhi um especial para você, estará lhe esperando e tomará conta de você, mas me diga, aqui no céu eu não posso nada a não ser cantar e sorrir, e que é o suficiente para que eu seja feliz, serei feliz lá? Seu anjo, cantará e sorrirá para você, a cada dia, a cada instante, você sentirá o amor do seu anjo e será muito feliz. Como eu poderia entender como falarem comigo, se eu não conheço a língua que as pessoas falam? Com muita paciência e carinho, seu anjo lhe ensinará a falar. E o que farei quando eu quiser falar com você, meu Deus? Seu anjo juntará suas mãos e lhe ensinará a rezar. Eu ouvi dizer que na terra há homens maus, quem me protegerá? Seu anjo lhe defenderá mesmo que signifique arriscar sua própria vida. Mas eu serei sempre triste, porque não verei mais você, ó Pai. Seu anjo sempre lhe falará de mim, lhe ensinará a maneira de vir a mim, e eu estarei sempre dentro de você. Nesse momento, havia muita paz no céu, mas as vozes da terra já podiam ser ouvidas. A criança apressada pediu suavemente. Ah, Deus, se eu estiver a ponto de ir agora, diga-me, por favor, o nome de meu anjo. E Deus carinhosamente respondeu. Você chamará seu anjo de mãe. Feliz dia das mães, mamãe. Feliz dia das mães, todo dia pra você. Segura pra mim aqui, por favor. Lindo, né? Eu tenho um recadinho pra você. Eu não ia falar, mas como meu nome é Nelson, nome de fofoqueiro, eu vou te falar. O Rodrigo queria muito estar aqui. E eu pensei, caramba, o que eu vou fazer pra ele poder assistir esse vídeo? Então eu tô fazendo uma live. Acho que umas 100 pessoas te vendo por enquanto aqui, ao vivo. E eu tenho um recadinho dele pra você, que diz mais ou menos assim. As pessoas comemoraram o dia das mães ontem, mas eu escolhi fazer essa homenagem hoje. Pra deixar bem claro que o dia da minha mãe é todo dia. Me desculpe, mãe, por não estar presente, mas o meu trabalho tem dessas coisas, senhora sabe. Agora você já até se acostumou com isso. Na verdade, eu acho até bom não estar presente, porque senão eu não ia conseguir transmitir essa mensagem pessoalmente. Senhora sabe o quanto eu sou chorão, né? E eu reconheço. Enfim, eu quero dizer, não só pra você, mas pra todo mundo, o quanto eu te amo e o quanto você é importante pra mim. Você não é perfeita. Ninguém é. Eu também não sou, mas mesmo assim, tua instrução, teu carinho, teu amor, fazem com que hoje eu seja uma pessoa melhor. Eu agradeço a Jeová Deus, por ter me dado o privilégio de ter crescido em um lar tão abençoado, cheio de alegria e principalmente amor. E esse amor que eu recebi de você, é o que eu quero dar pra minha família. E é por isso que mesmo eu não estando presente, elas estão. Pois a minha família também é sua. Michelle, Mayara, Amanda. Eu te amo, mãe, infinitamente. Pra você, um feliz dia das mães. Pode bater palmas, que a nossa homenagem ainda merece. E a dedicação pra te dar esse presente, ela foi tão intensa, tão especial. Eu ontem eu fiz uma mensagem pra minha mãe. E eu queria compartilhar essa mensagem com vocês, mamães. Mãe, o que dizer da senhora nessa data tão especial? Parece que Deus, quando criou a mãe, é como se todas elas estudassem na mesma faculdade. Afinal, qual é o filho que nunca ouviu algumas frases do tipo? Você achou isso aqui? Não? Então vai lá e guarda no lugar certo. Um dia, você vai ter filhos iguais a você. E aí você vai ver o quanto eu sofro. Isso não é um quarto. Isso é um chiqueiro. Quando você for dono do seu próprio nariz, você faz o que você quiser. Enquanto estiver no mesmo teto que eu, vai fazer o que eu mandar. Não me importa se todo mundo tirou nota baixa. Eu não sou a mãe de todo mundo. Tá chorando por quê? Engole esse choro agora. Senão eu vou te dar motivo pra chorar já já. Vai lavar a louça. Vai fazer alguma coisa. Levanta essa bunda da cadeira. Sai desse computador um pouco. Vem comer. Senão vai esfriar. Eu vi no Face. Eu vou contar até três. Esqueceu? Só me esquece a cabeça porque tá grudada no pescoço. Nem me peça nada hoje. Eu avisei. Não avisei? Tá pensando que tá falando com quem? Me respeita que eu não sou seus amiguinhos da rua, não. Quando eu tinha a sua idade, eu trabalhava e estudava. Tudo eu nessa casa. Em casa a gente conversa. Se eu for aí achar, atende logo a droga desse celular. Você me respeita que eu sou sua mãe. E também tem a melhor de todas. Leva um casaco. Vai esfriar. Leva um guarda-chuva. E a gente sai de casa toda risada. Que tá um sol danado e um calor insuportável. E quando a gente chega em casa, chega passando frio e todo molhado porque choveu. Mãe, nem toda rainha tem coroa. E a prova disso é a senhora. Obrigado por renunciar os seus sonhos para que nós pudéssemos realizarmos os nossos. A senhora é incrível. Talvez... Talvez não. Tenho certeza. O ser humano que mais nos aproxima de Deus. Com certeza. É a palavra mãe. Filha. Dia das mães. Amamos você. Que lindo. Obrigado. Não é assim? Não é assim? É assim, minha amiga? Todas as mães são iguais, né? É muito legal, né? Parabéns. E eu faço um convite para vocês. Um por um de vocês, cumprimentando a nossa homenageada. Bora cumprimentar a Rosana! Entrega para ela. Eu sei que ela nunca compreendeu os seus motivos de sair de voar. Mas ela sabe que depois que em vez de filho vira um passarinho e quer voar. Eu tentaria continuar ali. Mas o destino quis me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a minha pessoa. A minha mãe naquele dia me falou do mundo com ele. Eu sei que ela nunca compreendeu. Parece que ela conhecia cada pedra que eu iria pôr o pé. Sempre ao lado do meu pai, da pequena cidade ela jamais saiu. Ela me disse assim, meu filho, vai com Deus que esse mundo inteiro é seu. Eu sei que ela nunca compreendeu os seus motivos de sair de voar. Mas ela sabe que depois que cresce o rio vira um passarinho e quer voar. Eu sei que ela nunca compreendeu os seus motivos de sair de voar. Eu sei que ela nunca compreendeu. Eu sei que ela nunca compreendeu. Eu sei que ela nunca compreendeu. Obrigado. Parabéns, minha amiga, por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. E para encerrar, uma música que eu sei que você adora, e uma rainha merece uma canção. Uma salva de palmas para a nossa homenageada. Valeu, galera. Tchau, pessoal. É isso aí, galera. Mais uma loucura de amor. Dessa vez aqui em Mauá, no Jardim Zaira, para celebrar o aniversário. Opa! Para celebrar o Dia das Mães. Dia das Mães, celebrando todo dia. Parabéns, Rodrigo, pelo gesto, pela atitude. Obrigado por me dar o privilégio de estar aqui. A todas as mamães, que vocês tenham um ano maravilhoso. Que vocês tenham a sorte e terem orgulho dos filhos de vocês. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima live. Valeu, galera. Fui!